Muitas vezes os sonhos significam mais do que a gente acha que eles significam. Portal aberto, sejam bem-vindos viajantes do Armão Verso. Eu sou Fábio Jesse e esse é mais um Armão Review. E hoje eu vou falar de um mangá que eu ganhei num sorteio. E logo de cara me surpreendi com a qualidade gráfica do projeto. Que é... Hazen Vol. 1. Como vocês podem ver. Ele é maior do que um mangá do tamanho normal. Ele foi feito num padrão um pouco maior. Tem um verniz na capa, no logo aqui. A capa é fosca e ele é capa dura. Olha só que interessante. Ele tem cerca de 100 páginas. Com lombada quadrada. Surpreendeu pela qualidade gráfica. Internamente ele tem páginas coloridas em papel colchê. E depois a história começa aí no preto e branco em papel offset com uma gramatura mais alta, né? Ele é do autor Fernando Ruega. Eu não conhecia esse autor, né? Eu estou conhecendo agora por esse projeto. E Hazen traz aí o protagonista Takuto Horaigi. Ele é agente de uma organização não militar chamada Echelon. Que é descrita aqui como uma organização de combate a forças terroristas, né? Então eles realizam missões aí. E o Takuto ele é um desses agentes que realizam as missões. A gente acompanha aqui o começo do dia dele, né? E ele chega na organização onde aparentemente ele está acabando de subir de nível, né? Ele faz parte do Esquadrão 3 e ele agora vai passar para o Esquadrão 2. Mas ele tem que realizar um teste antes. Então a gente acompanha logo de cara o teste dele, né? Tentando atravessar a cidade aí. E enfrentando os elementos aí, os integrantes do Esquadrão 2. E assim que ele finaliza o teste, a gente se depara com uma surpresa, né? Aparece aí a superfície lunar e tem um cara nessa lua, né? Um cara estranho que está procurando um tal de Hal. Que logo a gente descobre que é um cara de uma máfia ali. De um grupo terrorista que está criando um caos ali. Ele está sendo perseguido pela Echelon. E o porquê que esse cara que está na lua está perseguindo o Hal, a gente ainda vai descobrir. E algo que eu achei curioso é que no começo do quadrinho, o Takuto, ele comenta que ele não sonha há um bom tempo. Sonhar mesmo, quando você dorme, sonha. E isso criou um mistério aí, não explicou o porquê que ele comentou isso, né? Não sei se sonhar é algo ruim nesse universo ou porquê que ele não sonha, né? Não foi explicado isso ainda. Mas algo curioso acontece. Aquele cara que estava na lua, ele desce e meio que entra dentro do Takuto. E a partir daí o Takuto começa, toda vez que ele dorme, sonhando com esse cara aqui. Esse cara que desceu da lua, ele aparece nos sonhos do Takuto. E o que é bem interessante porque aí ele meio que potencializa o poder do Takuto, né? Que a gente ainda não foi apresentado completamente, né? Provavelmente vai ser trabalhado nos próximos volumes. E novamente a Echelon comenta que estão em busca do Hal, né? A gente ainda vai descobrir o porquê. Mas há suspeitas de que esse Hal vai estar num tipo de torneio do submundo chamado Black Market. E a Echelon consegue aí um convite, né? Pra um infiltrado entrar lá e fazer a sua pesquisa, né? Procurar o tal do Hal. E esse convite ele vai, obviamente, para o protagonista. Que acaba de subir de categoria aí. Agora ele está apto a cumprir essa missão. E o volume ele se encerra aí com a gente vendo o Takuto indo para o Black Market. Eu não sei ainda qual vai ser a natureza desse torneio, né? Se vai ser realmente luta ou se vai ser algo diferente. Mas o Takuto ele se prepara aí pra enfrentar qualquer tipo de pessoa que ele for encontrar lá no Black Market. Os traços são bem interessantes, né? Ele tem uma característica que por algum motivo os cabelos e o traço me lembra ligeiramente o traço do Yu-Gi-Oh! Eu posso estar viajando completamente, mas me lembra ligeiramente aí os traços de Yu-Gi-Oh! Não na cara assim, mas eu senti uma alma de Yu-Gi-Oh! Não sei se foi por causa dos cabelos, mas não sei se foi uma inspiração também. E como eu já comentei até com o autor, a única coisa que me incomodou nessa história são as onomatopeias, né? Que é em japonês. Ele foi feito em sentido oriental de leitura, né? Muitos autores usam esse recurso, né? Principalmente porque o Fernando ele está fazendo uma divulgação massiva no Japão em si, né? Tentando emplacar a sua série por lá. Mas essa versão, como sendo uma versão brasileira, eu me incomodei um pouco com as onomatopeias em japonês, né? Não quando elas estarem em japonês, obviamente, porque se um mangá é em sentido de leitura, ele tem todo o direito de colocar as onomatopeias em japonês. Mas o meu grande problema foi elas não terem tradução, porque eu não sei japonês. E quando eu leio algo que tem onomatopeias, eu costumo acompanhar as traduções para entender o som que o autor quis colocar aqui, né? Eu comentei com ele isso. E ele falou que ele encara as onomatopeias de uma forma artística, por isso que não traduziu. E que ele gosta que as pessoas, os leitores, eles encarem os sons da maneira que eles acharem melhor, né? Cada um tem uma interpretação diferente. A minha interpretação foi que o mangá foi mudo, né? Foi silencioso, porque eu não tenho interpretações em relação a onomatopeias japonesas. Eu não... Para mim, elas são... Realmente são bonitas, fica bonita a onomatopeia japonesa, numa obra, mas eu não consegui entender que sons elas fariam. Então muitas cenas, para mim, foram silenciosas, né? Isso eu acho que prejudicou um pouco a minha leitura, mas foi uma escolha do autor, né? A gente tem que respeitar. Fica aí para quem entende japonês, vai entender aí os sons do Hazen, né? E se você se interessou por este quadrinho, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link para você ir atrás, de adquirir diretamente com o autor. E se você gostou do meu review, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por terem assistido e eu vou ficando por aqui. Portal fechado. Tchau. Tchau.